E aí, pessoal. Primeiro desfile, pessoal, de carro de boi. E aí, olha, de Carnaíba, Pernambuco. Mais boi, né? Ciccaroá. Passou do caroá. No momento, pessoal, eu tô aqui no rabo da fila, né? Aqui já tá os cavaleiros. Os boi tão lá na frente. Beleza? Olha aí. Beleza? Tá lá. E vamos lá. Curta, compartilhe, beleza? Inscreva-se pro canal. E vamos lá. Genesseiro Titano. Diretamente de Carnaíba, Pernambuco. Primeiro evento de carro de boi aqui, viu? E eu acho que vai ser o primeiro mesmo. Depois vai vir outro, depois vai vir outro. E aí, vamos continuar a tradição. Vamos lá.